Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga! Eu estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra No canal 3DULS E hoje eu vou falar pra vocês um jogo que eu acho que tem muita gente ansiosa Que é o Battle for Hokugan Foi anunciado aí pela Galápagos Ele é um jogo de controle diária No universo do Legend of the Five Rings Então, aqueles clãs ali Escorpião, Garça Ah, esqueci Então, tem aqui Tem o Lion, o Crane, o Fênix Então, todos os clãs aí que o pessoal já conhece Estão aqui no jogo E, assim, uma coisa que me surpreendeu no jogo A caixa dele é uma caixa pequena Não é uma caixa grande Então, ele é um jogo que não é de miniaturas É um jogo com pecinhas simples O tabuleiro dele, apesar da caixa ser pequena É um tabuleiro grande, bem bonito Então, vou abrir aquele pra vocês Espero que eu consiga mostrar aqui pra vocês Então, o mapa aí de Hokugan É um tabuleiro realmente bem bonito Então, já vou mostrar mais aqui pra vocês os componentes Tá? Então, como que você joga o jogo que não é com miniaturas, né? Então, caso eu separei aqui por saquinho, né? Cada um dos clãs aqui Ele tem uma... Ele tem alguns tokens, né? Tá? Esse token, ele, de um lado aqui É... ele... ele tem o simbolozinho Tá? É... do outro ele tem aqui o efeito Tá? Então, você tem efeitos aí pra lutar Né? Então, vou mostrar aqui, ó Na parte de dentro aqui De cada um dos... É... cada... cada clã Ele tem aqui um escudinho, né? Tá? E aí, dentro aqui, ele tem algumas dicas aqui, né? Do que faz cada um dos... Dos efeitos aqui dos tokens Tá? E aí, a... a questão é o seguinte Todos os clãs, eles têm... É... basicamente a mesma quantidade de tokens, né? De cada tipo Menos um Então, cada... cada clã tem aí um token especial Tá? Então, você... É... vão ser todos os tokens iguais Esses tokens aqui É como se fosse um deck Né? Então, você vai colocar Eles virado pra baixo, né? E aí, a cada... cada rodada, né? O jogo são cinco rodadas A cada rodada, você vai... É... tá... tá sacando ali Cinco tokens daquele A gente tem um token vazio Que é um token de blefe Que a gente pode colocar pra enganar, né? Que às vezes tá querendo atacar algum lugar e tal É... e aí existem alguns efeitos no jogo O que permite também você olhar ou remover os tokens, né? Então, a gente tem aqui... é... é... algumas cartas Não são muitas, tá? É... 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 Basicamente, né? A gente tem aqui a... a região dos clãs Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o dragão Ele tem aqui como se fosse a capital dele E tem esses outros dois... é... é... territórios Que fazem parte aqui dessa região, né? Então, quando a gente domina todos os três territórios Da mesma região A gente tem a oportunidade de tá pegando uma carta, né? Então, o jogo, ele traz duas cartas De cada uma das regiões, tá? E você vai escolher uma delas Pra participar daquele... daquela partida, né? Então, se no final do turno alguém dominou toda uma região Ele pode pegar aquela carta E aqui é uma carta de uso único A partir do momento que aquela carta for gasta Aquela região não tem mais carta Mesmo que outro jogador domine Ele não vai pegar aquela carta de volta Tá? Então, assim... ele tem essa disputa pelas regiões Pra você poder pegar as cartas que te dão vantagens Tá? É... e é um jogo, assim, bem... É um controle de área bem gostoso, né? Que você vai colocando ali os tokens escondidos, né? Eu nunca joguei, mas me falaram que tem alguma similaridade aí Com o... com o jogo da Guerra dos Tronos, né? Por essa questão dos tokens Mas é um jogo relativamente rápido Deixa eu achar aqui a indicação na caixa Né? Se a gente olhar aqui, ó É um jogo que tá aqui na caixa pra 90 minutos E realmente tem... às vezes a primeira vez que você joga Tem um período ali de... de aprendizado Mas não é muito diferente disso mesmo, não Tá? Então, um jogo de controle de área não muito demorado Eu achei muito divertido Tem ali... surpresas ali Ele é bem estratégico Você tem que se virar ali com a mão ali, né? Com os tokens que você recebeu Você... é... estrategicamente pode tentar dominar alguns territórios Pra conseguir vantagens Tá? Muito legal Recomendo demais aí Pra quem gosta de controle de área Um prato cheio aí Pra quem gosta também De... de... do universo Do Legend of Five Rings Um jogo bem legal, né? Cada clan tem habilidade especial E um token Que só ele tem, né? Um token especial Então é isso aí, pessoal Chegando no Brasil Espero que todo mundo aí Curta porque eu gostei demais Battle for Hokugan Eu sempre penso alguém falando assim Battle for Hokugan Com essa voz assim, né? Então, fica aí pra vocês o Battle for Hokugan Abração!